Vou falar agora com o repórter Gorete Santos, porque hoje é feriado, lojas não abriram, escolas funcionaram, mas não as escolas públicas, somente as privadas, e os bancos parecem que estão funcionando normalmente. Deixa eu trazer informações com a Gorete Santos, que acompanhou essa movimentação ao longo de todo o dia. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, eu sou você e a todos que nos acompanham. Exatamente, as agências bancárias estão abertas e tiveram uma movimentação até superior àquilo que se imaginava em função do feriado, já que é dia do comerciário, dia do servidor público também, portanto, órgãos públicos e todo o comércio da capital se mantém fechado nesta segunda-feira. Vamos ver como é que foi a movimentação, portanto, nos bancos aqui de Teresina durante a manhã. Com o comércio fechado e os órgãos públicos também, muitos trabalhadores aproveitaram a folga para sacar um dinheirinho. Hoje está calmo, né, dia dos comerciários, dia do servidor público, então, quem quiser resolver alguma pendência com relação ao banco, hoje é o melhor dia. Ah, beleza, se fosse assim todo dia, né, nós precisamos de paz, sossego, harmonia. Mas essa tranquilidade não foi sentida em todos os bancos, não. A Caixa Econômica Federal abriu uma hora mais cedo para quem iria receber o FGTS ou cadastrar a senha. Quem tinha outro tipo de pendência teve que esperar até às 10 horas da manhã. E olha o tamanho da fila às 9h30 na agência central. Para seu Francisco, a folga foi para tentar resolver um problemão. Bandidos aplicaram um golpe no servidor público e sacaram quase 5 mil reais da conta bancária dele. Simplesmente pediram, eram dois caras, pediram para a ajuda lá no caixa eletrônico e eu caí na onda deles lá. A coisa foi tão, foram tão espertas que trocaram até, me deram outro cartão e levaram o meu. Muita movimentação também em bancos privados. Quem chegou teve que enfrentar a fila até no autoatendimento. Acho que deve ser o pagamento dos idosos, não é, hoje? Hoje muita gente está recebendo dinheiro. Aproveitei para tentar fazer um recadachamento aqui no cartão, mas deu certo, graças a Deus. Pois é, Joelson, as agências bancárias elas continuam abertas, portanto você que precisa sacar dinheiro, resolver qualquer outra pendência, tem um horário normal, até as 4 horas da tarde se for dentro da agência mesmo. E o autoatendimento que funciona até mais tarde, segunda-feira normal nas agências bancárias, Joelson. Tá certo então, Gorete. Então a turma está aí, as agências bancárias têm movimentação, estão funcionando para você resolver aí os seus problemas. Agora, Gorete, os supermercados, por exemplo, entre outros comércios, não abriram as portas hoje. Isso parece que mexeu um pouco com o setor, né, Gorete Santos? Pois é, Joelson, os empresários do segmento reclamam de prejuízos, especialmente na segunda-feira, porque, segundo eles, é um dia em que se descarrega muitos produtos, né, dia de chegada de caminhões, trazendo muito do que se tem nos supermercados. Na verdade, é renovação, principalmente da parte de frutas, hortaliças, enfim. E aí os empresários falam que é dia de prejuízo quando há um feriado na segunda-feira. E como se trata de um feriado segmentado para comerciários e para o servidor público, eu conversei há pouco com o presidente do Sindicato dos Supermercadistas, que tem uma proposta para o próximo ano. Esse feriado de hoje não é um feriado regular, é um feriado concedido em mesa de negociação. Nós queremos, na próxima convenção, até porque o supermercado hoje, com a nova lei, a nova legislação, ele está abrangido pelo caso de excepcionalidade. Para essa situação, nós vamos apresentar antecipadamente uma proposta aos sindicatos comerciários de darmos uma remuneração ao funcionário, ao comerciário. Hoje, ele não tem a remuneração, ele tem o dia de folga, mas nós daremos no aniversário dele, um dia, para ele ter direito, por lei, e daremos também no final do mês, que seja comemorado o dia do comerciário, nós iremos propor uma remuneração. O abastecimento das lojas é complicadíssimo, porque se não abastecer loja com fruta, verdura, no dia, como hoje, na segunda-feira, que os caminhões chegam, só vai ter abastecimento na quarta-feira. E aí, vira o transtorno de funcionamento das lojas. Bom, questão de negociação, realmente, né, Joelson? Resta saber se os comerciários vão aceitar essa proposta para o próximo ano. Nossa produção, inclusive, tentou contato com o sindicato dos comerciários, mas, infelizmente, não conseguiu. O Paulo Lopes, que é o presidente do sindicato dos supermercadistas, disse que parte dos funcionários já concorda com essa proposta. Mas, claro, precisa ser discutido amplamente em assembleia com todos os profissionais da área, Joelson.